O tricampeão mundial Nelson Piquet está de volta ao automobilismo brasileiro com a equipe para disputar a temporada 2021 da Stock Car. Confira! Nelson Piquet vai voltar ao esporte a motor brasileiro em 2021. Em parceria com os empresários Flávio Gullin e Edson Reis, o tricampeão mundial de Fórmula 1 firmou uma parceria para formar a equipe MX Piquet Esportes, escuderia com sede em São Paulo, que vai preparar dois carros na próxima temporada da Stock Car. A equipe será comandada pelo engenheiro Carlos Chiarelli. Os pilotos confirmados são Nelson Piquet Júnior com o carro 33 e Sérgio Gimenez, que vai correr na Stock Car 73. Segundo o próprio Nelson Piquet, a Stock se reinventou depois de 40 temporadas e o ano de 2021 promete muito. Sérgio Gimenez e Nelsinho Piquet têm campeonatos mundiais de carros elétricos no currículo. Nelsinho na primeira edição da FIA Fórmula E e Gimenez no Jaguar I-Pace e Trophy. O envolvimento do Maxon Royal no automobilismo brasileiro teve início justamente com o Gimenez em 2018, no Jaguar I-Pace e Trophy, além do Porsche Endurance Series. A marca também apoiou Edson Reis no turismo nacional e na Copa HB20. A Piquet Sports foi a equipe criada por Piquet para promover a transição de Nelsinho do kart para os monopostos no início dos anos 2000. Depois de um projeto bem sucedido no Brasil, a organização preparou carros na Fórmula 3 britânica e GP2, disputando o título da atual Fórmula 2 contra Lewis Hamilton até a corrida final. A equipe encerrou as operações na Europa em 2010, mas segue ativa no kartismo, especialmente nos Estados Unidos. O piloto Sérgio Gimenez disse que está extremamente motivado em retornar a Stock Car para a temporada completa em 2021, correndo na MX Piquet Sports. Ele teve grandes conquistas com a Piquet Sports no passado e sabe que estarão fortes para disputar o campeonato 2021. Nelsinho Piquet teve três anos memoráveis competindo com as cores da Texaco e vai continuar lutando por mais um título com a marca. Legenda Adriana Zanotto !